Olá, este vídeo eu quero começar de uma forma diferente. Eu quero pedir que você observe estes dois retângulos aqui, o retângulo da esquerda e o retângulo da direita, que pense por um segundo qual você gosta mais, qual é mais bonito, qual é mais atrativo desses dois retângulos. Os dois retângulos foram feitos a partir deste segmento daqui. Eu acho que você já deve ter decidido, existe mais de 50% de chance que você tenha escolhido este segundo ou da direita. E é justamente porque esse retângulo faz parte da estética colectiva que a gente encontra em todo lugar e esse segundo retângulo está na razão áurea. Este primeiro eu posso modificar, eu posso mudar aqui a posição do ponto P e notem que, somente quando coincide com M, que está aí a divisão áurea, é que os dois são iguais. Mas, em princípio, eu posso dividir o segmento BC de diversas formas e a que o projeto agora parece esteticamente mais bonita, mais agradável, é justamente aquele que está na propulsão áurea. De onde vem a propulsão áurea? Como se chega a propulsão áurea? Isso é o que eu quero discutir neste vídeo. Então, a definição inicial, se a gente tem um segmento BC, o que a gente procura que o segmento todo BC está para a parte maior, que seria o, agora vou deixar tudo na propulsão áurea, os dois, os segmento todo BC está para a parte maior, que é o BM, como a parte maior está para a parte menor, os segmento todo está para a parte maior, como a parte maior está para a parte menor e isso é definido com uma letra grega chamada de fi. Então, este BC, esta primeira frase, estou copiando aqui embaixo, e o BC é a soma de dois pedaços, o BM mais o MC, é o que está escrito aqui, troquei o BC por BM mais o MC, não mudei o denominador. Agora, na próxima passagem, vou utilizar a segunda parte aqui desta definição, vou usar que BM é o fi vezes MC, então trocoi o BM por fi vezes MC, troca aqui, e troca o denominador também, e estou trocando também neste pedaço de aqui, troca BM e fi MC dividido por MC, e agora a gente vai utilizar este pedaço de aqui, onde o MC pode ser colocado em evidencia dos dois lados e simplifica, se você pensar, fica fi mais um, dividido fi igual fi, quando você multiplica por fi, aí a gente chega nesta equação quadrática para fi, esta é uma equação quadrática que tem duas soluções, aqui a solução é 1 mais menos, raiz de 5 sobre 2, com sinal menos, o valor é negativo, e aqui não tem sentido do nosso ponto de vista geométrico, então a razão áurea é este número de aqui, mas ela não aparece somente na divisão do segmento, aparece em outra figura interessante, que é o pentágono regular, então vou falar um pouquinho onde aparece a divisão áurea no pentágono regular. no pentágono regular, vamos passar todas as etapas da construção do pentágono, e descrever onde aparece a propulsão áurea. imagina aqui uma circunferência de raio 1, então é OBE igual a OBE, e os dois estão em raio 1, a partir desse comprimento dá para construir o hexágono, por isso está escrito aqui L subi 16, esse é o lado do hexágono regular, o hexágono inscrito sobre a circunferência, então eu encontro o ponto meio do segmento B, do raios, e esse D é o ponto meio de um dos raios, então OBE é um meio, a metade, metade de um, a partir destes dois valores, aqui é um meio, aqui é um, este é um triângulo rectángulo, utilizo o teorema de Pitágoras para calcular ED, utilizando o teorema de Pitágoras, DE, a gente encontra que DE é raiz de cinco sobre dois, agora a gente vai fazer uma circunferência centrada em DE, e de raios é DE, circunferência centrada em DE e de raios é DE, essa circunferência intercente, o diâmetro se vê no ponto A, e a gente pode calcular, primeiro, a gente pode calcular esta distância C A, seria o que? 3 meio, aqui é um, aqui é meio, então, C D 3 meio, menos, o raio da circunferência, que é raiz de cinco sobre dois, permite calcular C A, encontro o valor de C A, de forma análoga consigo calcular A O, porque se aqui é E1, se C O é igual a 1, e conheço C A, está consigo calcular A O, o valor de A O, é raiz de cinco menos um sobre dois, este comprimento de aqui vai ser o comprimento, do decágono regular, é um polígono de dez lados, polígono de dez lados iguais, decágono regular, e, já, e este lado de aqui, aqui novamente tem um triângulo, centângulo, no ponto A, tem ângulo gesto, então, eu consigo calcular este lado aqui, A E, utilizando novamente o teorema de Pitágoras, conheço este lado, conheço este lado, que é igual a 1, e aí calculo este lado A E, utilizando o teorema de Pitágoras, e aí a gente vai encontrar este valor de aqui, usando o teorema de Pitágoras. Esse comprimento é o comprimento do lado do pentágono regular, por isso, L subindo-se cinco, e a partir de L que eu vou construir o pentágono, tá, com esse comprimento, aqui, o, foi muito rápido, com o comprimento A E, eu centro em E, trazo circunferência de Jairo A E, encontro estes dois pontos, centro neste ponto, trazo circunferência de Jairo A E, encontro este, centro aqui, circunferência de Jairo A E, encontro este ponto. Então, a partir deste comprimento A E, aí a gente constrói o pentágono regular. Então, onde aparece a razão Aurea? Estávamos falando da razão Aurea. A razão Aurea já apareceu aqui, A O, se você pega a medida A O, esta medida A O, e divide por A C, A O dividido A C, é a razão Aurea. Então, você tem que pegar estes valores, A O e A C, e fazer a divisão, eliminar as raízes do denominador, e você vai encontrar justamente este valor. É um trabalho alheólico. Então, isto significa que o raio da circunferência na qual está inscrito o pentágono regular, a divisão que é feita de um raio, é feita na propulsão Aurea, na razão Aurea. Bom, aí tem o nosso pentágono, mas tem mais coisas dentro do pentágono que está na propulsão Aurea. Vamos ver quais. Então, vamos começar a traçar um diâmetro, vou mostrar que o diâmetro dividido de um lado, um dos diâmetros, o pentágono, dois pontos. Um ponto que se conecta com aquele que não é seu vizinho, então é fe, fh, são diâmetros do pentágono, são pontos que se conectam, não com os vizinhos, se conecta com o vizinho do lado, quando se conecta com um ponto que não é seu vizinho, é chamado de diâmetro. Então, em um pentágono regular, o diâmetro e o lado do pentágono estão na propulsão Aurea. Isso é o que vamos mostrar agora. Bom, para iniciar o estudo, o que faz é, se a gente considera a volta inteira aqui na circunferência, ángulo de 360º, o pentágono tem cinco lados de um pentágono regular, a gente chega a este número, 72º. Esses 72º você pode indicar aqui como o ângulo central sobre o qual eu he visto um dos lados, mas também pode ser visto aqui se você estende um dos lados, o ângulo externo ao pentágono, os ângulos externos, são também 72º. E aí você chega à conclusão, como aqui estes dois somam 180, que este ângulo interno ao pentágono é 108º. Os lados são iguais. Aqui neste GE, tem a mesma medida que EF, é um triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. A soma dos três tem que dar 180º, e aí a gente chega à conclusão que estes ângulos são de 36º. e de forma análoga, a gente vai... aqui vou ter 36º também, então o do meio tem que ser 36º, porque os três tem que somar 108º. e a partir deste triângulo, estes são dois diâmetros, são do mesmo comprimento, estes dois ângulos tem que somar 70... são 72º cada um, para que a soma no triângulo FEI seja 180º. Então, isso é localizar os ângulos internos importantes aí no pentágono. E aí vem a segunda parte, um pouco menos intuitiva. A parte menos intuitiva que a gente quer para conseguir provar que o diâmetro, que um diâmetro no pentágono regular, em relação a um lado está na propulsão áurea, é que eu pegar aqui dois... eu tenho aqui esta parte com dois diâmetros, e... ou este ângulo é 72º. e justamente dividindo esse ângulo a metade, encontrando esta bicentriz, e eu tenho uma bicentriz neste vértice I, do triângulo EIF. dividindo a metade aqui o ângulo, eu tenho dois ângulos de 36º. como este 72º e este 36º, este de aqui tem que ser 72º, porque a soma dos 3º é 180º. Então, na esta geometria, eu tenho, vou ter uma semelhança de triângulos. notem que aqui, como estes dois ângulos são iguais, os lados respectivos têm a mesma medida, este triângulo é isósceles. Então, este é o comprimento, do lado pentágono, o L5, este também tem que ser o L5. E na parte superior, como este ângulo é 36º, e este 36º, então, o triângulo é, J, I também é isósceles. Então, J, I, também tem a mesma medida que J, E. Então, esta medida J, E, também é o L5. Notem que este é muitas coisas, bem parecidas aqui. Aqui, este ângulo vai ser de 68º, não me indique, mas fica claro, porque a soma destes dois tem que dar de 180º. E aqui, o que a gente vai utilizar agora, é que existe uma semelhança entre o triângulo pequeno, entre o F, I, I, J, e o triângulo grande. Os dois são isósceles. O E, F, I. Tem uma semelhança de triângulos entre os triângulos E, F, I, e o I, F, I, J. São semelhança por ângulo a ângulo. Estou falando deste triângulo pequeno e do triângulo grande. Este ângulo de aqui é comum para os dois triângulos. E este ângulo de aqui é igual a este ângulo de aqui. Então, por ângulo a ângulo, esses dois triângulos são semelhantes. E agora a gente vai pegar a proporcionalidade entre os lados. Pensando em um triângulo grande, o lado D, tudo isto é o diâmetro, que é o lado D. O lado D, está para, o L5, a gente tem que pegar o pequeno e colocar con este ângulo para cima. En esta posição. Então, este comprimento, o D do grande, vai estar para o L5, do pequeno. Como? No grande, o L5, está no pequeno, esta distância é D menos L5. Porque tudo é D, e este pedaço é L5. Então, F, J é D menos L5. Então, a gente vai ter esta proporcionalidade entre os lados. E a partir de aqui, o que a gente vai querer encontrar, a gente já conhece o L5, o que a gente vai querer ter uma equação para determinar quem é D. Então, notem, a partir de aí, multiplicando cruzado, a gente encheve uma equação quadrática para D. Uma equação quadrática para D. Resolvendo essa equação quadrática, a gente vai encontrar D em função de L5. E dividindo, D dividido entre L5, aparece a propulsão áurea. Então, essa semelhança de triângulos demonstra que o diâmetro em um pentágono regular está para o lado em propulsão áurea. Mas tem mais uma propulsão áurea aqui no pentágono regular. Está na interseção entre dois diâmetros. Aqui, eu tenho um diâmetro, F. Se você traçar um segundo diâmetro, YH, um terceiro diâmetro, este já tinha dois diâmetros, estamos trazando um terceiro diâmetro, o YH. Neste ponto, este ponto divide os dois diâmetros que se interseçam em L, em propulsão áurea. Por que isso? Bom, aqui eu também indique os ângulos, este ângulo é 72, este de aqui que não está indicado, também vai ser 72, 72, o ângulo N, Y, F vai ser 72 graus. Então, este triângulo de aqui é isósceles, o triângulo Y, F, N, isósceles. Então, este lado de L5, e este lado de L5 também. Então, esta distância de aqui, F, N, é L5. En cuanto que esta de aqui é D menos L5. N, é D menos L5. Então, notem que acontece esta relação de aqui também, que a gente já sabe que a mesma que D dividido L5 e está em propulsão áurea. A mesma coisa vai acontecer seguindo este lado. Aqui, este lado, NH, tem a mesma medida que EH. Este triângulo, EHN, é um triângulo isósceles. Aqui, ângulo de 72, aqui, ângulo de 72. Então, este lado de aqui, L5, NH, é D menos L5. E vai acontecer também que este segmento está dividido em propulsão áurea pelo ponto L. Então, a propulsão áurea também acontece na intersecção entre dois diâmetros em um polígono, em um pentágono regular. Então, isso aí, é uma descrição de onde aparece a propulsão áurea no pentágono regular. até a próxima.